A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar juntos na Palavra do Senhor? Eu tenho aqui algo importante para compartilhar com você. No nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Com muita alegria, com muita fé. Com muita gratidão e adoração a Deus. Estamos na presença dEle. Certamente Ele se agrada quando nós estamos procurando avançar e progredir para a glória dEle. Aqui estamos nós diante da Palavra do Senhor. O Salmo 115, versículo 16, diz assim. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. O Senhor deu a Adão e Eva o paraíso para eles lavrarem e cuidarem. Deu autoridade. A terra só pode ser administrada por aqueles que andam com Deus. Pois houve uma queda e o inimigo está interferindo. Os efeitos da escolha dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que repassaram essa autoridade ao inimigo. E hoje o inimigo busca, através de legalidade, pecado e através da ignorância, o véu da nossa carne. Mas o Senhor nos faz sábios. A Palavra de Deus nos dá estratégias e visões, sonhos, ânimo sobrenatural. Sabemos lá em Lucas 17, versículo 20 e 21, que o reino de Deus não vem com aparência visível. Primeiro não vai aparecer nas circunstâncias visíveis a bênção, para depois você crer. A fé de Tomé é se eu ver, se eu tocar, eu crer. Mas a fé que está em Hebreus 11 é você crer naquilo que não vê. E se crer no teu coração e confessar com a sua boca, diz a palavra em Romanos 10, 9 e 10. Você será salvo daquela situação. Alimentar a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Então ele alimenta a nossa fé e depois ele confirma, como diz em Marcos 16, 20. Muitas vezes nós não entendemos o porquê as circunstâncias são tão desfavoráveis, se Deus está conosco. Se Deus é conosco, por que sobreveio tudo isso? Já dizia desde o Antigo Testamento a geração de Adão. Se Deus está conosco, por que esse evento contrário? Guerra é guerra, é o bom combate da fé. Nossa fé lhe é provada. O que vemos claramente é que não está no visível. O Senhor nos deu em Cristo, no invisível. Nas regiões celestiais, diz Efésio 1, 3. O Senhor nos deu através da fé. Ele nos deu nas circunstâncias. E dar fé para as circunstâncias, dar substância no visível, é através da sinergia dessa comunhão com o Senhor continuado. E é um mistério também. O que vemos é que Deus nos fez responsáveis pela sua escolha. Lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, Ele diz, escolhe você, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então, no visível, Deus não nos fez nem derrotados e nem vencedores. Ele nos fez escolhedores. Por isso que eu dei o título dessa mensagem, o grande escolhedor. Porque, na verdade, é nós que vamos escolher. No invisível, em Cristo, Ele nos fez mais que vencedores. No invisível. Mas, no visível, isso vai ser através de uma parceria com Ele, que gradativamente vai aparecer no visível. No visível, o Senhor não nos fez vencedores sem a nossa cooperação. Não. É como o terreno baldio. A bênção do Senhor pode estar nele. Mas, através de uma semeadura, de um trabalhar ali, é que vai sair um jardim. Então, o Senhor, no Espírito, já nos fez mais que vencedores. Mas, no visível, nós não vemos os efeitos disso ainda. Nós não vemos isso pronto. É como Abraão. Ele ia começar uma grande nação. Não havia ninguém além dele. Ele era um desbravador. Nós não podemos pensar que tudo já está pronto. Não. Não podemos ser preguiçosos e pensar que o Senhor vai fazer isto no visível para nós. Não. Isto é uma ideia muito falácia. Uma ideia muito equivocada da religião. Que Deus irá fazer para elas mudar as circunstâncias visíveis enquanto elas estão fazendo campanhas, buscando os seus interesses aqui na Terra. Ou se eu lhes buscar, pois, o reino de Deus, a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. E a pessoa, ao invés de buscar a sua vida espiritual, ela não entende que isto é prioridade constante. Isso é a posição original. É ali que a fé brota. Na obediência da posição. E aí a pessoa fica ali, tentando convencer Deus com dinheiro, com campanhas, para Deus mudar as circunstâncias. E mesmo que as circunstâncias mude, o que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é lícito, o que é correto, é buscar o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Então, o que vemos é que os grandes escolhedores são aqueles que escolhem a melhor parte que não será tirada. E a melhor parte é colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí sim, a benção como consequência é benção. Mas a benção antecipada no final não será benção. Quando colocamos o nosso coração na benção, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E imagine colocar o nosso coração naquilo que vai passar e perder a salvação eterna. O que vemos é que no visível Deus nos fez escolhedores. É você que vai escolher. Não só de boca ou poeticamente, mas você vai agora se engajar com o Senhor no bom combate da fé. Você vai escolher reverter os efeitos da queda no visível e você vai buscar o reino de Deus e a justiça. E junto com Deus nessa parceria santa, você vai ver isso acontecer ao longo dos anos. E é um mistério como isso acontece. E não nos cabe ficar analisando os resultados visíveis, mas continuar buscando o reino de Deus para a justiça. O que vemos é que é uma proposta. O Senhor tem um final feliz para aqueles que andam com Ele. Vemos o fim que Deus deu para Jó depois de muitas provas, não é? O que vemos que em Cristo nós já somos justificados e salvos agora, o Senhor quer restaurar a nossa comunhão com Ele e o nosso caráter. Isso é prioridade constante, para que possamos dar um bom testemunho e trazer vidas para Ele também. Pois a eternidade da alma das pessoas é mais importante de qualquer aquisição. Mas o Senhor sabe que por causa da queda o homem tem áreas a serem restauradas e necessidades. Isso é lícito, mas não é prioridade. Como diz em Lucas 14, 33, relevar isto a segundo plano. O que vemos é que o homem está numa condição agora de escolher. E essa escolha envolve descobrir o que o Senhor tem para ele e envolve agora empregar toda a sua energia neste processo de restauração. Há uma vida abundante que o Senhor conquistou para nós e nos dá gratuitamente. Embaixo do sangue de Jesus estamos salvos, somos aceitos e agradáveis. E por causa da presença do Espírito Santo, nós podemos orar na fé do Filho de Deus. A oração infalível. É só nós nos revestirmos dos olhos e ouvidos do Espírito. Embaixo do sangue de Jesus que temos a fé do Filho de Deus. É a graça que nós tomamos, como diz Romano 5, 17, e reinamos em vida. Embaixo do sangue de Jesus, nossa oração é aceita. Nós estamos pelo sangue de Jesus nele. E o Espírito Santo é a palavra, é o Espírito, é a presença dele em nós. Em João 15, 17, diz que se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, tudo o que você pedir será feito. A questão é que nós não sabemos pedir e o Espírito Santo nos ensina pelas Escrituras. Provérbios 28, 9, diz que aquele que afasta os seus ouvidos de ouvir a palavra até a sua oração é abominável. Saber pedir a coisa certa é colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Constantemente. Somente assim, colocando o Senhor em primeiro lugar. Que temos uma fé bíblica, uma fé genuína e que não corre risco de nos tornar idólatras e nem nos apaixonarmos pelas bênçãos. O nível seguro das bênçãos é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim, o que for acrescentado será abundância. Pois não é abundância ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que vemos então é que há uma vida a ser restaurada. A partir primeiro da nossa comunhão com o Senhor, o nosso caráter. E prevalecermos. O Senhor disse, pelo Espírito modificar as obras do corpo, vivereis. Mas aquele que vive escravo do pecado, mesmo que abençoado, Ele está correndo perigo eterno, né? O povo do deserto, eles eram abençoados. Como eles foram abençoados ali? Mas eles não tinham uma comunhão com o Senhor. Porque ser abençoado é uma coisa. Agora, ser salvo, isto é prioridade, não é? Ser amigo de Deus. O que vemos então é que há uma escolha agora. E quando nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares, Isto é moderação. A moderação é grande sabedoria. E é muito rara. A religião, ela nos leva para esta corrida desenfreada de cargos e bênçãos. Através de campanhas, através de orações desesperadas, preocupadas, o coração magoado, sujo, sem respeitar a santidade de Deus. Só pedindo coisas para essa terra. Mas, o jeito de Deus é tão bom e perfeito, não é? Como é difícil alguém acertar com a porta estreita e colocar Deus em primeiro lugar. Eu fico pensando, quando Elias orou por aquela viúva, ele não fez o azeite crescer e subir como Eliseu fez lá e a mulher vendeu e pagou suas dívidas. Foram milagres bem distintos e diferentes. Eliseu orou e aí ficou crescendo o azeite, crescendo e um monte de vasilhas, não é? Mas, o Elias foi diferente. Ele chegou e disse assim, olha, o azeite não vai acabar. A farinha não vai desaparecer. Mas, não houve um crescimento. Sabe o que acontecia? Todos os dias, ela fazia um bolo para o profeta e depois ela tinha que ter fé para crer que haveria para ela. Isso era todos os dias. Ela fazia com aquele restinho para o profeta e quando ela via lá, tinha ainda na panela, não acabava. Não é que subia, não acabava. E todos os dias ela existia a fé. Ela fazia para o profeta e depois para ela e para o filho dela. No outro dia, fazia para o profeta, crendo que Deus iria fazer que tivesse também para o seu filho e para ela. Isso é um simbolismo, queridos. Que todos os dias, em primeiro lugar, não é nossa necessidade. É o reino de Deus, a justiça. Em primeiro lugar, é que hoje nós temos um privilégio, né? Uma oportunidade e também uma responsabilidade. Isso é, acima de tudo, é de aprofundar a nossa comunhão com o Senhor hoje mais do que ontem. Jesus morreu em primeiro lugar, diz 1 Pedro 3,18, para que nós possamos aprofundar a nossa comunhão com Deus hoje mais do que ontem. Isto é, só o sábio pode meditar nisso como prioridade, hoje, amanhã e depois de amanhã. Sabe, isso é respeitar a Deus, é honrar a Deus. É colocá-lo em primeiro lugar, no trono do nosso coração. Sabe, isso é como legitimizar a benção, tornar a benção legítima. Isso é como ter uma benção segura, sem idolatria. Sabe como você legitima a benção? É quando Deus continua sendo o primeiro. Lembre-se que quando Isaac saiu do coração de Abraão, ele foi disposto até a entregar Isaac para Deus, Deus falou, agora você está preparado para ter Isaac. Porque o teu coração não é para aquilo que Deus te dá. O teu coração é para Deus, é um trono só para Deus, não é? O que vemos, então, que legitimizar, que palavra é difícil, né? Tornar legítimo, legitimizar a benção, é como aquela viúva fazia. Primeiro ela fazia para o profeta, depois ela fazia para si e para os seus filhos. Para o seu filho, todos os dias. Isto mostra que todos os dias ela estava honrando a Deus e crendo que, através dessa honra, o Senhor iria confirmar na vida dela, de novo, de novo, de novo. Enquanto ela estava colocando em primeiro lugar a Deus, o Senhor estava dando para ela todos os dias e de uma forma legítima, de uma forma bonita. Porque ela estava honrando o Senhor com essa primícia. Honrando o Senhor, colocando o Senhor como o mais importante que a comida dela e do seu filho. Ou seja, a comida que era a vida dela, né? Naquele dia ela poderia morrer sem aquela comida. Mas ela estava crendo que o Senhor iria fazer e ela fazia da forma correta. Sabe, a forma correta. Então, o grande escolhedor é aquele que compreende que aquela trouxe estragos na vida financeira, na família. Eu vejo a pessoa, às vezes, desesperada, precisando de dinheiro, de uma cura, de um familiar. Tudo isso é lícito. Mas, sabe, não é legítimo. Precisamos compreender que Deus é honrado quando Ele é em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ele já não é honrado. Ou é tudo ou é nada, né? Vemos que muitas pessoas não recebem essa palavra. Elas não compreendem. Deus não é prioridade para elas. apenas usam a sua religião para retirar de Deus, extrair de Deus coisas para essa terra. De forma que Deus vai dizer naquele dia eu não te conheço. Eu não tenho relacionamento com o teu coração. Eu não trabalhei no teu coração. Isso é muito sério, queridos. Estão passando, em qualquer momento, o arrebatamento, o teu coração para te bater. Será que Deus conhece o seu coração por dentro, né? Ele dizia que estou à porta e bato em Apocalipse 3, 20. É interessante que essa palavra conhecer, ele diz eu não te conheço, é a mesma palavra que diz que José não conheceu Maria até que ela teve seu filho primogênito. Conhecer no sentido de intimidade. É claro que no caso de José e Maria estava falando de relacionamento íntimo, físico. Mas essa palavra conhecer tem a ver com conhecer por relacionar-se, conhecer por amar e ser amado, conhecer-se por andar junto, né? Que Deus não nos conheça só nossas orações de petições interesseiras, mas que Deus nos conheça por adoração, entrega, arrependimento, renúncia. Conheça o profundo do nosso coração, porque nós entregamos o profundo do nosso coração. Veja só, é como se você entregasse o seu coração e pudesse entregar em níveis mais profundos. Amanhã, depois de amanhã. Então, existem pessoas que vão entregando o seu coração e que o Senhor conhece o profundo do coração deles, porque eles entregaram. Mas tem pessoa que não entrega o coração, só está entregando os seus pedidos de orações e envelopes de campanha. De forma que não estão progredindo no seu relacionamento com Deus, não é? Em Hebreus 9, 9, diz que essa repetição religiosa não produz aperfeiçoamento no coração. O que nós precisamos compreender é que para Deus a prioridade é o nosso coração. É a nossa comunhão com Ele. Ele nos fez para adorá-lo, diz Isaías 43, 21. E João 14, 17, diz que o mundo não adora a Deus porque não o percebe. Então, o homem só pode ver a Deus agora pela fé, porque antes se via face a face no jardim, mas agora não. Ele saiu da posição. O Deus desse século cegou, né? O entendimento dos incrédulos. Então, agora, porque lá em Gênesis 3, 6, a Eva achou interessante a árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo disse que os olhos deles seriam abertos, o que aconteceu? Foi fechado para Deus, né? E agora, queridos? Agora o processo pode ser invertido, né? O processo pode ser mudado. Através da palavra e da oração, mas buscando o reino de Deus e sua justiça. E 1 Timóteo 4, 5, diz que tudo pode ser santificado pela palavra e pela oração. Mas a palavra e a oração buscando o reino de Deus e sua justiça, né? Não vamos perder a oportunidade, né? A oportunidade é preciosa. Não vamos perder o tempo da visitação, né? Jesus chorou sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, você será destruída porque você não percebeu o tempo da sua visitação. Né? Vamos perder a oportunidade, como aconteceu com Pilatos, lá em João, 18, 38, que diz, o que é a verdade? E quando Jesus foi falar, ele virou as costas e foi para o povo. Ele perdeu a oportunidade, como Herodes, que escarneceu de Jesus e não viu ali o rei dos reis. Sabe, não podemos perder essa oportunidade. A vida é uma só. Ele está passando. E Lucas 3, 35, diz, vocês não me verão. Os olhos de vocês não serão abertos. Até que vocês abram a sua boca e me deem glória. Veja que importante, amados. Em João 14, do 21 ao 23, ele diz que só vai se revelar aquele que se apega nele. Então, por isso que eu falei lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, que nós somos grandes escolhedores. Mas a escolha não é só ser abençoado. Isso aí é secundário. Ele diz o nome, 30 e 19, 20 e diz assim, escolhe apegar-se a Deus, porque nisso depende a sua vida. Então, o nível de apego, o nível de comunhão, de intimidade, de adoração. Isso nós podemos progredir. Sabe, ninguém pode progredir em algo que ele pensa que já chegou lá ou que ele não vê como prioridade. Quando nós colocamos como prioridade a nossa comunhão com o Senhor, então, ali está o nosso gemido. Busca-me eis e me achareis. Quando eu buscar de todo o coração. Quando você determina no seu coração, quando você julga isso como prioridade, quando você busca isso como prioridade, assim, aí, você vai ver que o teu coração se apega no Senhor. E a fé que brota num coração apegado no Senhor, é uma fé bíblica pura e é uma fé que ela pode receber a bênção sem se apegar na bênção. Porque ninguém, desde a queda, que não se apega no Senhor, vai ser abençoado e não se tornar um idólatra. Vai virar idólatra, sim. Porque o homem vai acabar se apegando naquilo que recebe, né? O homem vai colocar o seu coração naquilo que ele ganhar, a menos que ele se apegue no Senhor. Quer dizer, essa é a garantia, essa é a proteção. O ser humano não está preparado para a abundância, sabe? Mesmo que você acabe com a miséria do mundo todo, se o homem não se apega em Deus, ele vai para o inferno. Então, não estou falando aí que sou a favor da miséria, não. Eu gostaria que todo mundo fosse próspero, que todo mundo tivesse o pão na sua mesa. Mas, para que esse povo vá para o céu, não adianta ter pão na mesa. É preciso ter o coração no Senhor. O que vemos, então, é que a segurança de um coração apegado no Senhor é a segurança de ser abençoado sem ser idólatra. É ser abençoado sem perder a salvação por causa dessa bênção. A segurança está em níveis cada vez mais profundos, como uma raiz que entra na terra e extrai os nutrientes. Assim, nosso relacionamento com o Senhor tem que ser profundo, intenso, quente. Não um relacionamento religioso, formal, repetitivo, frio, mas um relacionamento de amigo, um relacionamento de adoração, de interesse, não do que ele pode dar, mas interesse em conhecê-lo, em adorá-lo, em revelá-lo, e estar comprometido com esta restauração que vai fazer com que outras pessoas vejam o amor dele em nós, o fruto do Espírito Santo, outras pessoas sejam curadas e libertas para que se voltem a ele também, né? Sabe, queridos, o grande percebedor, o grande recebedor. Sabe, receber, perceber, mas não se empolgar com nada disso, não é verdade? E hoje eu falo sobre o grande escolhedor. Você pode escolher o plano de Deus ou fazer como Adão e Eva, achar que é mais sábio que Deus, não, nós vamos escolher por nós mesmos o que é certo e o que é errado, a nossa vida é nossa e o que nós queremos é ir atrás dos nossos interesses carnais, né? Muitas pessoas escolhem isso, poucas. Realmente ficam na porta estreia e dizem, quer saber de uma coisa? Deus vai ser minha prioridade constante. Deus vai ser aquele que de manhã, de tarde e de noite eu vou procurar me relacionar com sinceridade, com simplicidade, não de forma fanática, mas de coração sincero. Sabe, queridos, eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Quantas pessoas estão buscando tantas coisas e se alcançam o que adianta? E se não alcançam o que adianta? Pois se alcançam viram idólatras. Se não alcançam culpa a Deus ficam amarguradas, insatisfeitas. De forma que nem que recebam ou não recebam isso não significa nada. A única coisa que realmente importa é não é o que Deus nos dá. Embora isso é para nossa jornada, né? O mais importante não é o que Deus nos dá, mas é o quanto ele tem de nós. Porque se ele tem o nosso coração nós estamos salvos. não é o quanto ele nos dá para essa vida, mas o quanto nós conseguimos nos dar a ele em níveis cada vez mais profundos. Essa é a nossa riqueza. Um coração apegado em Deus. E um coração apegado em Deus não se alcança facilmente, requer de nós prioridade constante, requer de nós dedicação diária e continuada, mês após mês, ano após ano. ninguém vai alcançar um coração apegado em Deus de uma forma superficial, distraída, mas somente quando o Espírito Santo revela essa palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida se você tem essa visão igual. Se você não foi arrastado pela religião dos homens, se você não foi enfeitiçado por esse espírito religioso que faz com que as pessoas usem a Deus para conseguir apenas para esta vida. Eu louvo a Deus se você tem essa visão de que Deus é prioridade constante, que a sua comunhão com Ele é mais importante que tudo, em todo o tempo. Se você pensa assim, é porque você tem o espírito. Esse é o maior milagre que você deve levantar as mãos para os céus. Você escapou do engano das trevas, porque se Deus é prioridade para você, você realmente é um bem-aventurado. você é um bem-aventurado. Se Deus é mais importante que tudo, é porque você tem o Espírito Santo, porque ninguém pensa assim. As pessoas até que vão à igreja, mas não para se entregar a Deus, mas só para terem cargos e bênçãos. Mas que Deus te conserve. Lembre-se de Mateus 6, 33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, eu estou buscando a Deus e não foi acrescentado ainda, mas eu não vou desanimar, eu vou continuar adorando a Deus. Como disse Abacu, que ainda que a vaca esteja emagrecendo, ainda que a oliveira não esteja produzindo nada, eu vou adorar a Deus e continuar. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Como José, que serviu a Deus com sinceridade e via circunstâncias cada vez piorando, mas nunca parou de colocar Deus com prioridade. Assim como Daniel na Babilônia, como Paulo e Silas na prisão em Atos 16, foram pessoas que nunca colocaram as circunstâncias, o seu bem-estar, as suas necessidades temporais em primeiro lugar. Foram pessoas que, como Moisés, que trocou o estar no meio daquele pecado do Egito, idolatria, e sofrer com o povo no deserto. Sabe, quando Deus é prioridade, o deserto se torna melhor do que um palácio de pecados. É a presença do Senhor, percebida, adorada, manifesta. Isto que é vida abundante. Vida abundante tem muito mais a ver com o que está dentro do teu coração, pelo Espírito Santo, do que aquilo que está por fora. Isto é a migalha que cai da mesa dos filhos. Não estou aqui desmerecendo a cura, a prosperidade, não estou aqui desmerecendo tudo o que Deus pode te dar. Eu estou dizendo que isso sempre, sempre será secundário. Isto sempre, sempre, sempre vai passar, vai ficar. Mas um coração apegado em Deus, este escapa da idolatria, da frieza, do mundanismo, das paixões, e se consegue renunciar. Porque ninguém consegue renunciar com alegria o pecado se não estiver apegado no Senhor. Não consegue, não consegue. Que Deus incline o seu coração para ele. e que hoje ele seja mais precioso do que ontem. E que ele venha ser mais precioso a cada dia. Que essa seja a sua ambição, conhecê-lo, adorá-lo e fazê-lo conhecido. E que as pessoas à sua volta possam ver Jesus em você cada dia a mais. Como diz em Romanos 8,29. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Shalom. Shalom Adonai. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor? Eu tenho aqui algo importante